Salve, salve pessoal, aqui é o House e no vídeo de hoje a gente vai entrar na dimensão proibida do Blood Magic. Bora jogar? Bom, eu tô com essa roupinha aqui já, às vésperas de Natal, com o meu casaquinho de Natal, com a skinzinha feita por um dos nossos queridos seguidores da Twitch. Caso você não saiba, a gente faz live na Twitch todos os dias. Passa lá, garotinho, tá perdendo as lives, hein? E ó, tem cal com a galera do DripCraft. Haha, cola lá galera na Twitch, seis e meia da tarde, todo dia, é nóis. Bom, vamos lá. A gente precisa fazer a Master Blood Orb. E pra fazer a Master Blood Orb, a gente precisa fazer esse Wicked Blood Shark. E pra fazer o Wicked Blood Shark, a gente vai ter que fazer um Alchemical Reaction Chamber. Minha moça, nossa moça! A gente tem que fazer essa daqui, esse cristal de ativação. A gente pega com o Lava Crystal, deixa eu ver se eu tenho aqui o Lava Crystal, se ninguém me tomou, né? Esse Lava Crystal aqui era um carvão infinito, mas infelizmente ele não tá funcionando não, velho. Vamos colocar ele aqui. E aqui está o nosso ritual, nosso Wicked Activation Crystal. É com ele que a gente ativa o ritual. E pra fazer o ritual, a gente precisa dessa Ritual Diviner, mano. A gente vai precisar dos seguintes itens, galera. Um bloco de Obsidian, bloco de Lápis Azul, Magma Cream. Também precisa também de uma Guest Tear. Beleza, a gente já tá aqui com o Description Tool. Agora a gente precisa fazer o seguinte, galera. Ritual Diviner, beleza? A gente precisa fazer a Dusk. Só que não dá pra fazer a Dusk pra gente não ter um maldito altar de level 4. O que acontece é o seguinte, galera. Pra gente upar esse cara aqui, esse altar que tá atrás de mim, pro level 4. E assim, consequentemente, a gente moldar a nossa armadura do jeito que a gente quer. E conseguir os sonhados, tão sonhados, 200 corações. A gente precisa fazer um ritual, certo? Mas esse ritual não tá mais do jeito que tava. Esse ritual mudou. Colocaram umas frutinhas, umas benditas frutinhas dentro de uma Dungeon Secreta. Uma Dungeon Proibida, cara. Do Blood Magic. Então, a partir de agora, a gente vai dar um tempo de upgradear a nossa armadura. Ó, a nossa armadura, ela evolui só o peitoral, tá vendo? A gente tem aqui o peitoral, tá evoluindo. Strong Legs, Experience, Health, não sei do que, não sei das contas. Ela vai evoluindo conforme a gente vai usando, tá ligado? Só que tem muitos encantamentos ali que eu não quero. E outra coisa, ela tem um limite. Vocês tão vendo que tá ali 97 de 100? Então, ela só vai até 100. E aí, a gente tem que meio que distribuir esse level que já tá com 97 entre todas as habilidades que tem. Eu não quero. Eu quero focar em apenas 3 e usar todos os nossos pontos pra isso, certo? E eu quero tirar esses encantamentos dela pra gente ficar só com os encantamentos que valem a pena de fato. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um ritual pra essa Dungeon, certo? E se eu não estiver enganado, o ritual pra essa Dungeon é esse. Age of Hiding Helm. Bom, galera, o que a gente tem que fazer? Pra começo de conversa, a gente tem que dar um upgrade nesse Tartaric Jam. A gente tem que conseguir chegar nesse cara aqui, ó. No Great ou no Comum, certo? Então, a gente vai upgradeando, upgradeando até chegar aqui, mano. Pronto, temos a Comum Tartic. A Comum Tartic, eu acho que já é o suficiente pra gente fazer o que a gente quer. Deixa eu pegar aqui o ritual... A pedra que ativa o ritual, que é essa daqui. E é bom também, galera, que a gente faça umas chaves de ferro, tá ligado? Pra abrir algumas portas também. Deixa eu ver... Hum... Vai dar certinho. Vai dar certinho. Só que tem que ver se aquele negócio ali vai subir ali, né? O ritual ali de ativação. Agora aqui a gente vai colocar o Master of Ritual. Essa pedra de ritual que a gente teve que fazer usando Obsidian. A gente vai colocar ela ali. E agora tudo que a gente tem que fazer é ficar clicando nesse cara. Bora, 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 bora. Que maravilha! Tá aqui o ritual que vai abrir a passagem pra gente ir pra uma outra dimensão. Ahá! Era no lugar embaixo. Eita, que altar feio do cão. É assim mesmo? Nossa, que altar feio, cara. Nossa, altar caro e feio. E vamos clicar e vamos embora pra dimensão banida do Blood Magic. E aqui estamos, galera, na dimensão... Ah, não! Eu esqueci! Ah, Jesus! Meu Deus! Eu esqueci das chaves. Ainda bem que aqui tem. Nossa, mas como é que a gente vai embora? Acho que clicando aqui a gente vai embora de novo, né? Bom, temos que acertar a porta. Beleza. Ei! Calma, 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 calma. Vamos matar esse bicho aqui pra formar um XPzinho. Que isso? Eita, caraca! Nossa, não tô nem vendo isso. Isso aqui é só o fogo do Blaze. Que Blaze é esse? Que eu tô só vendo fogo dele. Ui, 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 ui. 37 de XP? Ué, a gente tem 37 de XP. Por que que não tá indo? Ah, não, velho. Eu sei, é por que eu não cliquei. Não cliquei. Ai! Pronto, quebrei, quebrei. Blaze, Blaze Boss. Parou, 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 parou. Vamos parar, vamos parar. Para com isso aí, meu! Oh, meu Deus! É só o vulto do Blaze. Não é nem o Blaze. Morre, cara! Nossa! Nossa, morre! O que que é isso, velho? É só o vulto do Blaze, mano. Morre, cara! Morre, mano! Esses bichos são muito zica, galera. Nossa espada, conforme a gente vai batendo... Caraca, que da hora, mano! Ela dá um monte de buff pra gente, galera. Nossa espada, ó. Deixa eu matar, deixa eu matar. Morre! Tá, beleza. Vamos ver o que tem aqui. Hum, boa, boa, boa! Tomato? Tomato? Não, não quero tomato. Tá. Ih, aqui! A saturada! Temos aqui... A plantinha que a gente queria, galera. É essa daqui, cara. É, não quero nada. Vamos usar outra chave aqui. Beleza. Opa, 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 opa! Quebra logo. Mata já esse espírito aqui, que é satanás, velho. Aqui tem mais uns negócios. Portal óleo. Ah, esse aqui é líquido. Hum! Esse aqui é um líquido, tá ligado? De sangue. Bom, e a última porta, galera. A última porta, já fomos em todas. Vamos ver. Aqui... Tem um portal. Que portal é esse? Que portal é esse, malandro? Onde é que vai dar esse portal? Tem um baú ali embaixo. Opa, opa! Opa! Olha aí, ó! Loot! Muito loot, mano! Não, na verdade não. Um pouco loot, na verdade, né? E esse portal aí, mano? Que portal é esse, será? Tem um isqueiro aqui. Vamos ligar ele. Vamos ver pra onde que vai? Meu Deus! Será que tem algum boss, galera? Deixa eu quebrar aqui. Eu acho que vai pro Nether. Eu acho que vai pro Nether isso aqui. Não vai ser muito diferente, não. Aqui e... Aqui. E vamos ver. Ué? Tem alguma coisa aqui? Parece que tem alguma coisa aqui, mano. Ó, não sei. Se vocês souberem o porquê que esse portal não tá ligando aí, diga aí nos comentários aí. Porque tá meio estranho isso aqui, mano. Eu não sei pra onde é que vai esse treco. Eu acho que vai pro Nether. Bom, essa foi a dimensão banida, certo? Não podemos entrar nessa dimensão no servidor. Ela está banida do servidor. E a gente conseguiu aqui o item primordial pra gente fazer os nossos upgrades, cara. A gente precisava desse item, beleza? A gente precisava desse wiki aqui, ó. E é ela que a gente vai queimar. Tranquilo. E tem que fazer duas coisas. Primeiro esse sanguíneo reverter. Mas o sanguíneo reverter, ele usa onde, Raul? Ele usa na ACR. É uma fornalha do mod, galera. Aqui, ó, é bem fácil de fazer. A gente vai ter que fazer... Xablau! Tá aqui a nossa fornalha. Que eu vou colocar ela aqui do lado mesmo. Beleza. A gente joga esse cara aqui. E a gente precisa colocar uma frutinha dessa. E aqui ele vai gerar pra nós o tão sonhado... Wicked Blood Shard, mano. Aê, que beleza, cara. Que beleza, que beleza, que beleza. Bom, agora finalmente a gente vai conseguir fazer esse large block. A gente tem dois do Wicked Blood. De um pra transformar na orbe e outro pra gente transformar se precisar desses caras aqui. Mas deixa eu ver aqui no altar quantos vão. Vão quatro? Então, pode ser esse vermelhinho mesmo. Não tem problema. E agora sim, finalmente a gente vai conseguir montar o altar de level quatro. Porque a gente tem as large bloodstone brick. Haha! Vamos montar ela lá em cima. Olha lá, galera. Beleza, galera. Tamo aqui em cima. Coloquei aqui um bloco de apoio. Que é aqui que a gente vai colocar o nosso altar. Por quê? Porque aqui... Tá menos de cinco blocos daqui de cima. Que aqui de cima é onde tá aquele negócio da gente lá. O altar de satisfação lá. De meditação. Não sei lá o nome daquele negócio que tá ali em cima. Que eu já vou mostrar pra vocês, inclusive, que tá prontinho também, tá ligado? Não mostrei ele pronto. E... Então... E acontece o seguinte. Por aqui, por estar aqui, quando a gente for sangrar, vai dar o efeito na faquinha. Tá vendo, ó? O efeito na faquinha pra gente conseguir sangrar de uma vez só e não precisar de farm de nada. Beleza? Então aqui é a melhor posição possível, cara. Eu acho que tá perfeito. Se caso não ficar perfeito, a gente sobe mais um pouco. E aqui vamos pôr o apoio. E GG. Vamos colocar esses blocos aqui, que é os blocos que a gente vai montar o nosso altar. Que ele vai ficar escurão assim, mano. Bonitão, tá ligado? Três dias depois... E é isso aí, galera. Vocês viram aí uma pequena timelapse do altar de nível 4, galera. Olha que bonitão. Olha que bonitão. Olha que bonitão. Eu vou pegar umas correntes e vou trazer pra cá algumas lâmpadas, mano. Deixa eu ver se eu tenho aqui, mano. Tem algumas também, ó. Eu vou pendurar algumas aqui. Fazer uma decoraçãozinha, tá ligado? Tirar essas tochas do chão. Porque eu odeio, eu odeio tocha, galera. Eu odeio tocha, velho. Não curto decorar com tocha. Então eu vou pendurar umas lâmpadas aqui. Vou tirar tudo isso aí do chão. Mas o importante é o que importa. E, ó. Temos aqui um altar de nível 4. Beleza? Linkado com o nosso altar da consciência ali. Eu não sei como que chama aquele altar mesmo. Esqueci. E, ó. Tá aqui bonitão. Vamos pegar uma facosa aqui. Cadê a nossa facosa? Aqui, ó. Tá a facosa aqui. Vamos mudar aquele lau. E olha aí, ó. Tancão cheio. Aí a gente aqui, ó. A gente dá só um pulinho e já enche de novo ela. Ela já fica pronta pra uso de novo. Beleza? E olha como tá boa a capacidade do nosso altar, galera. Capacidade 5.400. Eu coloquei essas runas aqui, ó. De capacidade. Beleza? E agora sim a gente tá no nível pra conseguir mexer com os upgrades da nossa armadura, galera. Agora a gente consegue dar o upgrade nela e ficar filé. E também, galera. Eu tenho que mostrar pra vocês como é que tá o altar lá em cima. Veja como fica. Ó. Que bonitão. Olha que altar bonito, galera. Agora que a gente tem o level 4, a gente consegue dar o upgrade nessas pedras. E aí, finalmente a gente vai conseguir o 200% aqui, ó. Que aqui tá 20%. 120, na verdade, né? Olha como tá bonito, galera. Eu coloquei só coisas naturais. É... Mais ou menos. A gente pode completar um pouco mais de sangue aqui também. Mas enfim. Eu acho que só trocando essa pedra aqui, ó. Essas três últimas fileiras aqui. A gente troca pra aquela outra pedra lá. E aí eu acho que a gente consegue já o 220, mano. E aí, GG, galera. Olha que maravilha esse altar, hein. Inclusive ficou bonitão esse altar, né, cara? Olha, ficou bem no topo do negócio. Bom, galera. Mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando pra aqui. No próximo vídeo a gente faz os upgrades na nossa armadura. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.